Oeste Rural, o programa que dá às famílias do campo a importância que elas merecem. Domingo às oito e meia. Oferecimento Sistema Ossesc, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Criçal Poços, Promoção de Aniversário, Perfuração de Poços em 12 Pagamentos. Nova geração Ford Ranger em Irmãos Esperanzil, Chapecó e Xancherê. Confortin Distribuidor Real H, Mast 100, Tratamento da Mastite com Carência Zero. Ipiazza Tratores, Concessionária New Holland para Chapecó, Xancherê e Abelardo Luz. Bom dia. Bom dia à população da cidade de Itapiranga, que em breve deverá ganhar a tão esperada ponte ligando aquele município e a região ao Rio Grande do Sul. O edital de licitação para a execução daquela obra sobre o Rio Uruguai deverá ser publicado ainda este ano, quando então será definida a empresa que realizará a construção. E o Oeste Rural começa hoje repetindo a parte final de matéria exibida no último domingo do Fórum do Agro, promovido pela OSESC e o que disse o presidente Vanil Zanatta em matéria da FECO Agro. Nesse primeiro encontro, os deputados que defendem a bandeira do agro ouviram algumas demandas. A FECO Agro cobrou agilidade na construção da passarela sobre a BR-280 em São Francisco do Sul. A FECO Agro fez o projeto, foi orçado todo, 3 bilhões e 400 e o Sopessa diz que a Assembleia passou dinheiro para o governo já carimbado, para fazer um PIX lá para o prefeito de São Francisco. E o prefeito, a gente visitou o prefeito lá e ele se comprometeu, só que ele não recebeu dinheiro. Então ficamos a ver navios e nós precisamos disso aí porque é um fluxo de gente muito grande, só o funcionário da FECO Agro são quase 200 pessoas e mais as outras pessoas que moram na região. Nesse primeiro encontro, articulando o Fórum do Agro, a OSESC mostrou a nova cara desse seu novo jeito de agir. A reunião de hoje, a gente quis, num começo já da nossa gestão, mostrar que os nossos diretores, conselheiros, estão junto com eles, com essas entidades do agro, porque o agro no cooperativismo é o ramo mais forte. É o ramo mais presente que sempre teve à frente da OSESC e continua conosco lá. Então, tudo isso faz com que a gente também precise dar voz e vez para os nossos, visibilidade para os nossos deputados. Aproveitando a presença de todos os conselheiros, a OSESC também realizou a sua primeira reunião ordinária com os novos membros. Na presidência, está Vanir Zanatta, da Copérgia, que tem como vices Romeu Betti, da Cooper Alfa, Vanduir Martini, da Copérgia, Rui Schneider da Silva, do Cicobi, Uwe Storz, do Sistema Ailos, Patrick Alencar, homem da FECOERUSC, Luiz Antônio Desca, do Sistema Unimed e Ercílio Schmidt, da Cooper de Blumenau. Serão eles que, nos próximos quatro anos, vão gerir os destinos do sistema cooperativista. Esse foi, então, um compacto de matéria exibida no último domingo sobre o Fórum do Agro, promovido pela OSESC com o presidente Vanir Zanatta, deputados da Frencop e também com os vice-presidentes na matéria da FECO Agro. Confira agora outros assuntos do programa de hoje. Saiba como recuperar a pastagem degradada de sua invernada com o plantio de soja e milho. Você pode ou arrendar para um terceiro que venha plantar soja e, nesse momento, para plantar soja, ele vai colocar o calcário, vai aplicar o fósforo, vai aplicar potássio. Famílias do Vale do Taquari que perderam a silagem dos animais nas enchentes agradecem emocionadas as doações de alimentos para as vacas já debilitadas. Esse caminhão veio do extremo oeste de Santa Catarina, trazendo uma carga de doações com mais de 800 fardos de feno que vão auxiliar na alimentação animal aqui na região. A gente fica contente e agradece a todos que estão participando, fazendo essa força para ajudar nós aqui, que é os bichos que nós temos que tratar. A gente não pode ver isso passando fome. E ainda, Farsul garante a realização da Expo Inter 2024. Agora, no Oeste Rural, que volta depois dos comerciais. Os cuidados com o seu equipamento agrícola fazem toda a diferença em uma safra, não é mesmo? É na revisão pré-safra que você previne que sua máquina não tenha nenhum problema durante a colheita. Com uma colheitadeira com bom desempenho, você evita perdas e garante assim maior lucratividade. Aqui na Piazza Tratores, você faz revisão com técnicos capacitados pela Duro Honda e peças genuínas. E neste mês, estamos com uma grande novidade. Fazendo essa revisão conosco, nós parcelamos em até oito vezes no cartão ou seis vezes no boleto bancário. Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado. Quando você pensa em cooperativismo, aposto que a primeira coisa que vem à mente não é algo do cotidiano, né? Mas não é bem assim. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, fornecendo produtos para o nosso consumo. Nas clínicas e hospitais, o melhor atendimento de saúde. No transporte, que oferece mais agilidade nas nossas estradas. Na geração e distribuição de energia que chega às nossas casas. Na prestação de serviços especializados. Na produção dos nossos alimentos. E nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema Ossersk. Onde você estiver, o corpo está presente na sua vida. Se você quer tornar conhecida a marca dos seus produtos e serviços, seja um patrocinador do Oeste Rural. O Oeste Rural cobre mais de 120 municípios do Oeste, Extremo Oeste, Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe. Entre em contato pelo WhatsApp 98802-3703, Oeste Rural, todos os domingos em seu novo horário. 8h30 da manhã, na NDTV Record TV. Recuperação de pastagens com prancil de soja, trigo, milho e outras culturas. Conheça essa prática na matéria do programa Agricultura. Mato Grosso do Sul possui um total de 30 milhões de hectares utilizados como pastagem. Sejam elas naturais ou cultivadas. Mas, para cada dois hectares formados com pasto, um apresenta algum grau de degradação. Essa situação confere ao Estado a terceira maior área degradada do país, mas com aptidão para conversão agrícola. O Dr. Haroldo Queiroz, da Embrapa Gato de Corte, explica para a gente alguns cuidados que os produtores precisam ter. Para não degradar, primeiro, é preciso manejar corretamente com a quantidade de animais certa para a quantidade de forragem disponível. Em segundo, é necessário colocar nutrientes no solo todo ano. Repor a quantidade de fertilizante que as plantas extraíram. Então, manejo correto, adubação correta, controle das eventuais invasoras e controle de pragas. Falando, é simples. Mas, há um custo que dificulta a reposição dos nutrientes no solo. O produtor deixa de adubar e a pastagem acaba entrando em degradação. E quais são os primeiros sinais que o produtor deve notar para não chegar a esse nível de degradação das pastagens dele? Sim. Existe um sintoma que seria fácil, que é a redução na capacidade de suporte. A cada ano, aquela área aguenta menos animais ali dentro. Outro, mas esse é um sintoma indireto e, às vezes, o produtor não mede, não quantifica os animais que estão na área e o tempo que eles ocupam a área. Segundo, é o surgimento de invasoras. Você começa a perceber que parte do solo não está coberto por pastagem, está coberto por outras plantas que não servem de alimento. E terceiro, o surgimento de solo descoberto. Quer dizer, o solo começa a ficar pelado e, se não é pasto, é invasora que tem ali. Esses são os principais sintomas. Então, você pode ou arrendar para um terceiro que venha plantar soja e, nesse momento, para plantar soja, ele vai colocar o calcário, vai aplicar o fósforo, vai aplicar potássio e o solo tem a sua fertilidade recuperada. Nos três, quatro, cinco anos do contrato, anualmente, o produtor de soja vai pôr fertilizante na área. No final, o produtor tem a área recuperada. Vimos, então, a sugestão do pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que o arrendamento para lavoura de soja é o pulo do gato para corrigir o solo. E depois dos comerciais? Auxílio às famílias que perderam a ciragem para os seus animais, continuam chegando de todo o Brasil. Emocionadas, elas agradecem o socorro. É só um instante. Oeste Rural volta já. Oeste Rural. Oferecimento... Sistema Osesque Cristal, perfuração de postos em 12 pagamentos Nova geração Ford Ranger em Irmãos Esperanzil Comfortin, distribuidor Real H para todo o estado E Piazza Tratores, concessionária New Holland Na Ford Esperanzil, Chapecó e Xancherê, você encontra a geração Ford Ranger com desconto promocional a partir de R$ 215.900. Mas é promoção válida enquanto durar o estoque. Ford Irmãos Esperanzil, Chapecó e Xancherê Quando você pensa em cooperativismo, aposto que a primeira coisa que vem à mente não é algo do cotidiano, né? Mas não é bem assim. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, fornecendo produtos para o nosso consumo. Nas clínicas e hospitais, o melhor atendimento de saúde No transporte, que oferece mais agilidade nas nossas estradas Na geração e distribuição de energia que chega às nossas casas Na prestação de serviços especializados Na produção dos nossos alimentos E nos negócios financeiros, que facilitam em muito o nosso acesso ao crédito Sistema Ossersk. Onde você estiver, o corpo está presente na sua vida Os cuidados com o seu equipamento agrícola fazem toda a diferença em uma safra, não é mesmo? É na revisão pré-safra que você previne que sua máquina não tenha nenhum problema durante a colheita Com uma colheitadeira com bom desempenho, você evita perdas e garante assim maior lucratividade Aqui na Piazza Tratores, você faz revisão com técnicos capacitados pela Blue Honda e peças genuínas E neste mês, estamos com uma grande novidade Fazendo essa revisão conosco, nós parcelamos em até 8 vezes no cartão Ou 6 vezes no boleto bancário Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado Fazer trilha e viajar com chuva exige prudência e bons faróis A Urutu tem baterias Moura e NAR Conserta motor de partida e faz revisão do sistema elétrico A Urutu tem aparelhos de última geração Passe na Urutu, na General Osório, em Chapecó As baterias de 7 vidas O Rio Grande do Sul está pedindo socorro Ajude as famílias flageladas pelas enchentes Deposite qualquer valor na conta oficial SOS Rio Grande do Sul 92 958 800 1000 invertido Dígito 38 Qualquer valor será bem-vindo Compre-se celular da marca Samsung Modelo amostra para reposição de peças Contato pelo fone 991 07 7906 Repetindo 991 07 7906 As doações de feno e pré-secado Aos animais das famílias atingidas pelas enchentes do Vale do Itacoari Continuam chegando de todo o Brasil Elas agradecem emocionadas A região do Vale do Itacoari foi fortemente atingida Pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul Muitas famílias perderam suas casas E também seus meios de subsistência Mas em meio a tantas adversidades Surge a solidariedade Doações de várias partes estão chegando Para ajudar a comunidade a se reerguer E uma das preocupações é quanto à alimentação dos animais Que também foram afetados Por isso, uma campanha está arrecadando doações Para garantir que os animais tenham o sustento necessário Esse caminhão veio do extremo oeste de Santa Catarina Trazendo uma carga de doações Com mais de 800 fardos de feno Que vão auxiliar na alimentação animal Aqui na região Até o dia da gravação Já tinham chegado mais de 40 cargas Já é um volume que aparentemente é significativo Mas a demanda é muito grande Então nós temos pontos Aqui em Teutônio é um dos pontos Mas tem pontos também em Lagiado Arroi do Meio Venâncio Aires, Rio Pardo E outros pontos Do lado de lá do Rio também Então a demanda é muito grande Porque a perspectiva para conseguir Produzir alguma coisa de alimento agora No inverno, dificilmente Porque não tem semente de pastagem de inverno No mercado Porque a safra passada foi frustrada Os silos que o pessoal colheu Foi tudo embora A lavoura do safrinha também Então na melhor das hipóteses Em final de agosto, início de setembro Se consegue plantar alguma coisa de pasto de verão Para dentro de Depois, mais 30 ou 40 dias Ter alguma coisa de pastagem E se lá a gente se der tudo certo Só vamos ter de novo Lá no final de dezembro Então é um período grande Sem alimento E a demanda é muito grande Essa quantidade que tem Se fosse depender exclusivamente disso Daria para em torno de 3 dias apenas E aí ressaltar esse pessoal Que está doando Eles é que estão fazendo a diferença Eles É emocionante até a quantidade De doações que tem vindo E a mobilização deles Esse produtor disponibilizou a propriedade Para receber as doações Até a distribuição Para os produtores O trabalho que inicialmente foi árduo Pelas condições climáticas Também que afetaram bastante É que nem você falou A gente precisou de gente A gente conseguiu muitos voluntários Pessoas aqui da nossa cidade Ao redor Aqui da nossa propriedade Ajudaram Então foi importante Esse trabalho individual De muitas pessoas Auxiliando nessa função Além dos danos materiais Perda de animais E pastagens As enchentes trouxeram impactos Em toda a cadeia produtiva Esses impactos São recorrentes Desde setembro Quando a gente teve As enchentes Setembro, novembro E agora essa também E anteriormente Já tínhamos Três anos de seca Onde não tínhamos Uma reserva muito grande Ou onde não tinha A qualidade desejada Então causou um impacto Muito grande E estas doações Que estão vindo São de suma importância O pessoal do Brasil todo Que se organizou Para mandar Esse tipo de alimento Para os produtores Do vale Aqui Temos aqui Nessa parte Aqui em Teutônio Atendendo principalmente Os municípios Afetados do lado de cá Do rio E temos outro ponto Enlajado também De distribuição Que também recebe Feno e pré-secado Vindo do Santa Catarina Paraná Minas Gerais Goiás E lá também Estão sendo distribuídos Então para os municípios Atingidos pelas enchentes Do lado de lá do rio Lajado Cruzeiro Rui do Meio Mussum Os municípios de lá E dessa vez Um fator muito importante Para a nossa região E para o nosso estado Nosso país Foi a cadeia produtiva De origem animal Tanto de leite Como lugar de corte Produção de suínos E frango E ovos também Então a nossa região É muito forte Essas cadeias Temos uma presença Em praticamente Todos os municípios E principalmente Com dificuldade de acesso Chegada de alimentação Carigamento também Dos animais E voltado Para a cadeia Do leite Gado e corte Ou pequenos animais Foi a questão Da alimentação Muitos animais Muitas propriedades Com uma dificuldade Muito grande Em suplementar E manter esses animais Que agora Tem um período Entre inverno A gente sabe Que o pessoal Toda uma organização Em cima Para ter Essa alimentação E suplementação Para manter a produção Durante até Primavera Verão E que entram Os plantios De verão E depois Dos comerciais Produtores do Oeste De Santa Catarina Falam sobre O auxílio Os colegas E as famílias Agradecem Emocionadas As doações De alimentos Aos animais Essa é o Dr. Aide Balcarengue Vai gostar Se eu fosse você Não mudaria de canal Oeste Rural Oferecimento Oferecimento Sistema Osesc Cristal Perfuração De poços Em 12 pagamentos Nova geração Ford Ranger Em Irmãos Esperanzil Confortin Distribuidor Real H Para todo o estado E Piazza Tratores Concessionária New Orleans Quando você pensa Em cooperativismo Aposto que a primeira Coisa que vem à mente Não é algo Do cotidiano Mas não é bem assim O cooperativismo Nos acompanha Todos os dias Ele está Nos supermercados Fornecendo produtos Para o nosso consumo Nas clínicas E hospitais O melhor Atendimento De saúde No transporte Que oferece Mais agilidade Nas nossas estradas Na geração E distribuição De energia Que chega As nossas casas Na prestação De serviços Especializados Na produção Dos nossos alimentos E nos negócios Financeiros Que facilitam E muito O nosso acesso Ao crédito Sistema Ossersk Onde você estiver O corpo está presente Na sua vida Não importa a marca Ou o modelo Do seu veículo Uma hora Ele vai precisar Da assistência Da Urutu Elétrica E baterias Baterias Moura É muito mais Bateria Concertos De motor De partida Alarmes Vidros elétricos E presta socorro Senador Atílio Fontana 2671E Bairro Efap Oeste Rural Oeste Rural O programa que dá As famílias do campo A importância Que elas merecem Domingo às 8h30 Oferecimento Sistema Ossersk Organização das cooperativas Do estado de Santa Catarina Cristal Poços Cristal Poços Promoção de aniversário Perfuração de poços Em 12 pagamentos Nova geração Ford Ranger Em Irmãos Esperanzil Chapecó e Xancherê Comfortin Distribuidor Real H Mast 100 Tratamento da mastite Com carência zero E Piazza Tratores Concessionária New Holland Para Chapecó Xancherê E Abelardo Luz Estamos de volta Com a última parte Do programa Oeste Rural Veja agora O que disseram Os doadores de alimentos Aqui de Santa Catarina E o agradecimento Emocionado De quem recebeu Na matéria Do programa Rio Grande Rural Esses voluntários Vieram de Santa Catarina Especialmente Para trazer as doações A gente teve A vontade de ajudar E conseguir E viemos Dar a mão né Foi doação de lá Daí nós Resolvemos Eu botei o caminhão Que é meu né Daí o povo ajudou Com o diesel Também Mas tudo certo Graças a Deus Vamos trazer mais Vocês vieram de onde? Nova Erechim Santa Catarina Vários produtores De Nova Erechim Resolveram doar né E daí A gente está Fez um frete É a quarta carga Que eu estou trazendo Para o Rio Grande do Sul Quarta carga De pré-secado É gratificante Ver o apoio Dessas entidades Para amenizar um pouco Da dor aqui Do sofrimento Das famílias rurais Aqui do estado Do Rio Grande do Sul Fica o nosso agradecimento E principalmente Pelo Vale do Itacoari A essas pessoas E que esse movimento Continue incentivando Outras pessoas A continuarem doando Que o ciclo vai ser longo Então É destacar aí A importância Dessas pessoas Dos doadores E também As pessoas que estavam Envolvidas no transporte E nossos caminhoneiros Um movimento de solidariedade Entre um grande número De envolvidos Desde produtor Lá colhendo Seu feno Seu pré-secado Ou de outra forma Também o motorista Colocando seu caminhão Seu combustível Ou o próprio produtor Também Que ele tem Uma rede de integração Uma rede de cooperação Fazendo Essas campanhas Dentro do nosso estado Em outros estados Do nosso país Para conseguir Montar essas cargas Juntar esses materiais E às vezes Formar os comboios De caminhões Como circulou muito Na segunda E na terceira semana Após o enchente Para até chegar Na questão Daqui Da entrega E também Todos Muitos setores Setores De agropecuárias Pessoal privado Prefeituras O próprio governo do estado Está apoiando também Nessa questão De maquinário E logística Nesse espaço Que nós estamos aqui Também É uma cedência Gratuita Do espaço Do maquinário Da mão de obra Deles É uma corrente Muito importante Para a manutenção Desses animais Nas propriedades Para a manutenção Do produtor No meio rural E também Para ele ter Esse período Para ele também Sentir que ele não Está sozinho Que ele tem um apoio Um apoio muito Grande Uma corrente Muito grande Para ele Não abandonar as atividades E voltar Dentro de Dentro de suas necessidades Que são muitas Para retomar as atividades E continuar produzindo No meio rural E os produtores Agradecem as doações Queremos agradecer A cada lado Pela oferta Desse Desse Feno A situação Do feno Temos muito Agradecido Bem Muito bem Para nós Estava sem Sem pasta E nada Se lá E lá Só não mora Outros Dois montes Que foram embora E aí é complicado Sem ter pasta E nada Para os animais Eu estou agradecendo A doação Que estão dando Comida Para os meus bichos Que estão aqui Essas bolas De feno E mais Que tem lá em casa Aqui está na minha cunhada Três Três cabeças Que eu tenho aqui E aí nós ganhamos Essas bolas Para trazer Para tratar Esses aqui Sabe Eu fico muito contente E quero agradecer As pessoas Que estão dando Doando Essa comida Que nós temos Para dar Para os nossos bichos Que nós não temos Nada para dar É só barro Nos nossos potreiros Cana que nós tinha Foi Está tudo tampado De barro Silagem foi embora Milho na roça Está podre A gente perdeu Tudo Tudo Então graças a Deus A E-Mate Está conseguindo trazer Essas bolas Para os nossos animais A gente fica contente E agradece Todos que estão Participando Fazendo essa força Para ajudar Nós aqui Que é os bichos Que nós temos Que tratar A gente não pode Ver isso passando Fome Que a gente fica Assim Eu nem sei As palavras Dizer De tão triste Que a gente fica Ver os bichos Sem comer E sem trato Para dar E graças a Deus O nosso imenso O nosso imenso Brasil Que mandaram Alimentação Para nossos animais Porque a enchente Nos levou tudo E os bichinhos Passando fome Um agradecimento Especial A todos os estados E todos os amigos Que nos socorreram Nesse momento difícil Muito obrigado E é de coração Com certeza a emoção E a alegria Dos doadores É a mesma De quem recebe Pois todos São produtores E não suportam Ver seus animais Passando fome E a Farsul E o governo Gaúcho Confirmam Para esse ano A realização Da Expo Inter 2024 Em esteio A realização Da maior exposição De animais E máquinas Agrícolas Da América Latina Esteve ameaçada Com os enchentes De maio Que inundaram O Parque Assis Brasil A Expo Inter Iniciará Dia 24 de agosto E irá Até o primeiro Domingo de setembro A Expo Inter Inicia no dia 24 de agosto E irá Até o dia Primeiro De setembro E esta edição Do Oeste Rural Termina aqui Mas você poderá Revê-la No canal Youtube Digite Oeste Rural E a data de hoje E reveja também Outros programas Obrigado pela companhia E um bom domingo A todos